Estica a perna e a perna para cima E aí, campeão, pode ir? Pode Pode E aí, campeão, pode ir? E aí, campeão, pode ir? E aí, a mostrância, porque tem o meio da mostrância Já virou o passarinho, deixa voar Resgata aí, quer um martelo sem carro Ajuda, ajuda, ajuda